Motorista é preso após provocar acidente na serra. O carro capotou ao ser atingido pelo caminhão. O motorista tentou fugir sem prestar socorro às vítimas. Carro de reportagem é atingido por carreta. A batida aconteceu no centro de Vitória. Assaltava agências bancárias com explosivos para fazer uma plástica no rosto. Foi o que disse um dos suspeitos de fazer parte de uma quadrilha responsável por diversos ataques no interior do estado. Vendedora brutalmente espancada no sul do Espírito Santo presta depoimento. Jane Querubim contou que durante o percurso o suspeito dava sinais de que pretendia jogar o carro de uma ribanceira. Encontrado o corpo do adolescente que desapareceu depois de mergulhar na Baía de Vitória. Barbearia é assaltada na serra. Jovem é preso carregando espingarda caseira no terminal do Transcol, em Vila Velha. Olha só como está saindo a água da torneira das casas em São Conrado, Vila Velha. Os moradores cobram uma solução para o problema. E tem distribuição de filtro solar de graça na serra. Quer saber onde? Só ficar ligadinho no TN. A gente volta daqui a pouquinho. Olá, boa tarde. A gente começa o TN de hoje com uma confusão que aconteceu depois de um acidente envolvendo um carro e um caminhão na serra. Olha só essas imagens. Esse carro capotou depois de ter sido atingido pelo caminhão. Tinha uma criança pequena, dois adultos e um adolescente no veículo. Mas depois de provocar o acidente, o motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Só que a história não ficou por isso, não. O motorista que passava na hora ficou revoltado e foi atrás do condutor do caminhão. Quer ver como é que terminou essa história? Roda o VT. Este homem que aparece sendo preso se chama Hernani Severino de Souza. Ele é um motorista de caminhão que causou um acidente no final da tarde desta sexta-feira em Manguinhos na Serra. Esse aí é o carro do acidente. Estava passando logo atrás do carro quando eu vi que o caminhão deu uma fechada nele e o carro capotou. Dentro do veículo tinham quatro pessoas. Um casal na frente e atrás a filha deles de 12 anos e mais uma criança, esta outra de 4 anos, amiga da família. O motorista fugiu sem prestar socorro, mas foi perseguido e parado por uma testemunha. Veja a reação dele neste vídeo. Não, eu quero que você pare para dar socorro, rapaz. Você não parou não, você tem que ir lá dar socorro. Eu entrei dentro do carro para socorrer as crianças. Tem criança pequena lá. O cara que está sinalizando a pista lá. Meu filho, meu filho, você não pode se evadir. Você não pode se evadir. Você tem que dar socorro às vítimas. Você é motorista profissional, estou vendo você num caminhão. Um motorista profissional, ele não pode se evadir de um acidente com vítima. Ele tem que dar socorro à vítima. A polícia prendeu Hernani e fez o teste do bafômetro, mas o resultado deu negativo. Ele foi detido por omissão de socorro e também porque as placas do caminhão estavam ilegíveis. O veículo ficou apreendido no posto da Polícia Rodoviária Estadual em Manguinhos e o motorista foi trazido para cá, na Delegacia Regional da Serra. As vítimas foram socorridas e levadas para o hospital Jaime Santos Neves. A testemunha que gravou o vídeo alega ter feito ele mesmo o resgate das pessoas dentro do carro. Meu filho, você tem que acionar os bombeiros. Eu entrei lá dentro do carro para tirar as crianças. Por que você não entrou também? Pois é. A polícia civil disse que o motorista do caminhão foi ouvido e em seguida liberado. Ele foi multado por omissão de socorro. O caminhão foi liberado para a empresa, mas o dono também foi multado porque a placa estava ilegível. E teve um acidente grave no centro de Vitória. A batida aconteceu num cruzamento na Avenida Princesa Isabel. Um carro de reportagem da Rede Gazeta foi atingido por uma carreta que teria avançado o sinal vermelho. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de bebida alcoólica. A documentação do veículo também estava em dia. Por isso, o condutor foi liberado para seguir viagem. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As fotos foram gentilmente cedidas pelo nosso colega Rony Rocha, da Rádio Litoral. E prestou depoimento à vendedora que foi brutalmente espancada no sul do estado. Jane Queirobim foi ouvida no hospital. Ela confirmou para a polícia que o suspeito teve uma crise de ciúmes no carro depois que ela se recusou a tirar uma foto. E que durante o trajeto teria feito gestos como se fosse jogar o carro num barranco. Jane afirmou ainda que não houve estupro. Mas ela ainda deve passar por exames que vão confirmar se isso de fato aconteceu. Ou não. Vamos ver no VT. A polícia civil vai pedir a prisão preventiva do pai de Jonas Amaral. Suspeito de ter espancado covardemente a vendedora Jane Queirobim, de 36 anos. O irmão de Jonas também pode ser preso. Imagens de um circuito de segurança flagraram o carro de Jonas na manhã do crime. A polícia acredita que o pai e o irmão do suspeito estivessem dentro do veículo. O pedido da prisão temporária do pai e do irmão de Jonas deve ser expedido na próxima segunda-feira. Para o delegado que comanda as investigações, os dois teriam alterado a cena do crime e facilitado a fuga de Jonas. O crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira em Dores do Rio Preto, região do Caparaó. Jane foi espancada pelo ex-companheiro e deixada às margens de uma estrada. A vítima ainda está internada em um hospital em Carangola, Minas Gerais. Ela foi ouvida por policiais nesta quinta-feira. Uma crise de ciúmes de Jonas teria motivado as agressões. O suspeito já teve a prisão preventiva decretada, mas continua foragido. E a polícia emitiu um alerta para todos os aeroportos do Brasil para evitar que o suspeito saia do país. Juscelino Humberto do Amaral, pai do suspeito, foi procurado, mas por telefone preferiu não dar declarações. A entrevista completa está na edição de hoje do jornal A Tribuna. É só conferir. Um jovem foi preso no terminal do Ibis, em Vila Velha. Ele estava com uma espingarda caseira e andava tranquilamente em meio aos passageiros. Três agentes da Guarda Municipal de Vila Velha prenderam um rapaz no terminal do Ibis, em Vila Velha, nesta sexta-feira. Davidson Almenares dos Santos foi visto em atitude suspeita dentro do ônibus linha 605. Dali, partiu uma denúncia anônima e já no terminal, depois de ter desembarcado, os agentes da guarda fizeram uma abordagem. Recebemos uma denúncia, que tinha um elemento, umas características, uma camisa de um time dentro do terminal e que estava portando uma atitude suspeita e que se portava uma arma. Nesse momento foi feito, adentramos o terminal, ao chegar foi constatado. Fizemos a abordagem, foi tranquilo, graças a Deus, devido a gente ficar preocupado, devido ao constatativo de pessoas. Conseguimos, teve o êxito, a recuperação dessa arma aí. E nesse momento, ainda teve a reação, não reagiu, prontamente deitou ao chão, foi feita a abordagem, encontrado a arma recolhida e entrega ao segundo regional de Vila Velha. O rapaz estava na fila para pegar outro ônibus, que seguiria para Vitória. Ele revelou aos agentes que estava a caminho da praia de Camburi. 30 mil pessoas entram e saem aqui do terminal do Ibis em um dia normal da semana. E o Davidson aparentava ser como qualquer outro passageiro. Ele chegou em um ônibus e aguardava na fila por outro. Mas, ao contrário da maioria, este rapaz carregava dentro de uma mochila uma arma com alto poder de destruição. Ela é uma arma caseira, estava em bom funcionamento, né? É a 44, é uma carabina, na verdade, cama do cerrado. É uma arma que realmente dá para assustar, porque ela é muito avassaladora fazendo uso dela. Ele simplesmente alegou que é para a defesa própria dele, que ele mexe com o tráfico, segundo ele, informação dele. E aí é para a defesa dele. A população não entendeu direito o que estava acontecendo até o momento que perceberam se tratar de um crime. Davidson foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde deve ser autuado por porte ilegal de arma de fogo. A ação dos agentes da equipe Romo, da Guarda Municipal, foi rápida e não houve espaço para a reação do suspeito. Qualquer situação desse tipo pode ser denunciada. Hoje a Guarda está muito próstata à sociedade. Essa é a função da Guarda, está próstata à sociedade, dando esse apoio à sociedade, para que evite uma uma pior, né? Você vai ver agora a imagem de um homem que usava explosivos para assaltar agências bancárias no interior do Estado. Esse homem aí na foto é Wesley Matos, de 31 anos. Ele foi preso pela Polícia Civil na Serra. Em depoimento contou que participava dos assaltos porque queria dinheiro para fazer uma plástica. É que Wesley sofreu um acidente de moto no ano passado, depois de assaltar uma agência bancária em Santa Maria de Getibá. Ele e outros dois suspeitos, que também participavam dos ataques, acabaram presos. Vamos ver. O vídeo foi gravado por câmeras do Circuito de Segurança de uma agência bancária em Caramuru, Santa Maria de Getibá. Repare que o homem utiliza um pé de cabra para arrombar os caixas eletrônicos e, em seguida, instala os explosivos. 30 mil reais foram levados dos caixas nessa ação. O crime foi em setembro do ano passado. Segundo a polícia, quem aparece nas imagens é Wesley Matos Stork, de 31 anos. Ele foi preso na serra. O Wesley não agia sozinho. Ele fazia parte de uma quadrilha. Essas imagens são de dezembro do ano passado, quando o grupo agiu mais uma vez. Foi em Laginha, distrito de Pancas, região noroeste do estado. Chegavam três indivíduos armados, encapuzados, com luvas para não deixar digitais. Eles arrombavam a agência com um pé de cabra. Forçavam pelo menos uma abertura nos caixas eletrônicos. Eles explodiam os dois caixas eletrônicos simultaneamente. Wesley aparece com comparsa, identificado pela polícia como Johnny da Silva Matos, de 34 anos. Ele também foi preso. A dupla tenta arrombar o caixa, mas não consegue finalizar a ação. Em fevereiro deste ano, a quadrilha atacou mais uma vez. Foi em Guaraná, distrito do município de Aracruz. Eles preparam os explosivos que chegam a ser acionados. Apesar do estrago, também não conseguiram levar nada do banco. Para a polícia, as ações, sempre em cidades do interior, já eram premeditadas. Não só em cidades do interior, eram distritos dessas cidades. São locais, como eu já disse, que tem pouco policiamento e que não é acostumado com a rotina de crimes. Então, na situação dessa, pode-se imaginar a comoção que ocorre num lugar desse. Segundo a polícia, o Wesley e Johnny eram os responsáveis por instalar os explosivos nos caixas eletrônicos. É que a dupla já trabalhou com garimpo no Vale do Jequitinhon, em Minas Gerais, onde aprenderam a manusear os artefatos. Trabalharam com garimpo por mais de um ano e lá eles tiveram contato com explosivos. Lá eles aprenderam essa atividade, mas não eram indivíduos com vasta experiência, tanto que pode-se considerar que os ataques não foram muito bem sucedidos. A polícia conseguiu prender mais um integrante do grupo que teve a identidade preservada. Um terceiro envolvido está foragido. É Luciano Rodrigues Moraes, de 40 anos. Eles seriam responsáveis por dar cobertura à ação, utilizando carros roubados. Depois, esses veículos eram incendiados. Esse veículo, utilizado no crime, eles abandonam em um local pré-determinado, queimam o veículo para não deixar qualquer tipo de vestígio, e aí sim, embarcam em um outro veículo que já aguardava no local para fugirem em definitivo. Wesley já tinha passagens por roubo, tráfico e porte de arma. Johnny, por receptação. Eles vão responder pelo crime de furto qualificado por uso de explosivo. Assalto em barbearia na serra. Funcionários e clientes são surpreendidos pelos criminosos. Um dos bandidos aponta uma arma e obriga que todos fiquem nos fundos da barbearia. O outro revista o balcão e faz a limpa no caixa. O assalto aconteceu ontem à noite em Porto Canoa. Quem tiver informações sobre os criminosos deve ligar para o Disque Denúncia 181. Agora, e por falar em assalto, olha só que absurdo. Imagine sair da igreja e ser surpreendido por bandidos. Pois é, isso acontece em Cariacica, no bairro Bubu. Os moradores estão apavorados. Os assaltos acontecem a qualquer hora do dia. E os membros desta igreja do bairro têm casos e mais casos para contar. A começar pelo que aconteceu nesta quinta-feira, quando os fiéis tiveram que se trancar na igreja, enquanto dois assaltantes aguardavam do lado de fora para cometer o crime. A gente estava fazendo o trabalho da igreja e está em reforma. A gente, três e meia da tarde, a gente avistou uma moto com dois rapazes na moto. Eles vieram até perto da gente, viram que tinha um movimento, retornaram. Na hora que eles retornaram, que a gente viu que eles estavam voltando, a gente entrou para dentro da igreja, nós tivemos que se trancar dentro da igreja. Eles pararam a moto, um rapaz ficou encostado no poste, olhando para a gente, esperando a gente sair. Na quarta-feira, outro caso na frente da igreja. Os criminosos ficaram sentados, esperando para roubar quem passava no local. Eles tentaram roubar um carro e aí, não conseguindo, vieram e roubaram uma pessoa que estava passando na rua, na hora. E a pessoa não tinha nada e depois eles foram para lá. Além de assaltar os fiéis, os criminosos também já atacaram a própria igreja. Um dos membros nos contou que o local já foi arrombado duas vezes. De maneira geral, o bairro todo está sem segurança. Não tem jeito. A polícia passa, eles vêm atrás e roubam. Parece que eles se escondem. E a polícia, quando a polícia passa, eles atacam. Então, aqui, principalmente aqui, em frente da igreja, é o lugar predileto deles. Esta moradora conta que as pessoas são assaltadas no ponto de ônibus. Ela mesma já foi uma vítima. A gente é assaltada e, por incrível que pareça, o bandido continua passando por aqui, entendeu? É uma insegurança enorme. É muito complicado. Andar pelo bairro, pegar um ônibus ou até mesmo ir à igreja nunca foi tão arriscado. Os moradores já não aguentam mais. Eles pedem ajuda do poder público porque está difícil viver em um lugar assim. A gente não pode se trancar dentro de casa, ficar trancado. Mas, praticamente, a gente está como um refém. Enquanto a gente está com a casa trancada, dentro de casa, os bandidos estão aí soltos. E o nosso direito de ir e vir está com eles. E não é exagero. É o dia inteiro, todos os dias, tem assalto nessa região. Todo dia. Pode perguntar a qualquer morador. Eu comecei a trocar o ponto de ônibus porque eles começam a marcar, entendeu? O lugar que a gente fica, esperando o ônibus, o horário. Então, eu comecei a trocar, comecei a ir para o ponto mais no horário do ônibus, não ficar muito tempo sozinha. Esse tipo de coisa. Bom, a polícia militar disse que faz patrulhamento no bairro e orienta que é importante que, em casos de suspeita ou ocorrência de crime, uma viatura seja acionada através do CIODES 190. Foi encontrado morto em Cariacica o adolescente que desapareceu na Baía de Vitória depois de sair para nadar com amigos. O corpo de Clérison Lourenço de Oliveira, de 16 anos, foi localizado por um pescador na Maré, próximo a Porto de Santana. Familiares reconheceram a vítima. Clérison havia sumido depois de um mergulho no bairro Porto Novo. O pai dele, o pastor Adilson José de Oliveira, acompanhou aflito às buscas pelo filho. De acordo com os bombeiros, nadar na Baía de Vitória é muito perigoso por causa da forte correnteza e da profundidade que passa dos 15 metros em alguns pontos. Você abre a torneira e sai aquela água amarelada, barrenta mesmo. Isso acontece no bairro São Conrado, em Vila Velha. Os moradores já não sabem mais o que fazer. Vamos ver. A água que sai das torneiras é escura. Fazer comida e se hidratar só com água mineral. Esta que está na vasilha foi armazenada pelo Matheus. A intenção dele era usá-la para fazer o almoço. A qualidade é péssima, péssima. E se eles falam que esta água está própria para consumo, então eu discordo porque uma água com uma qualidade desta aqui, a qual foi apresentada agora, no meu ponto de vista, de ver, própria para consumo não está. Os moradores aqui do bairro relatam que a baixa pressão de água persiste há mais de uma semana. Além disso, a água que chega aqui nas torneiras é tão escura, suja, que os moradores têm tido dificuldade até para lavar roupa. Está sendo bem difícil, porque a gente bota o serviço para adiantar aqui em cima e desce. Quando a gente acha que está adiantado, chega aqui e tem que fazer tudo de novo o processo. Ainda gasta mais água, porque o que gastou é um caso perdido, tem que jogar fora. E eles cobram da gente, mas não dá o retorno para a gente. De acordo com a população de São Conrado, o problema relacionado ao fornecimento e a qualidade da água na região é antigo. O valor da conta cobrada pelo serviço aumenta a cada mês. Enquanto isso, eles aguardam por respostas. A Cisão que fala é que vai mandar uma equipe no local para verificar a situação, porém assim a gente não vê equipe no local. Como nós pagamos as nossas contas em dia e mantemos os nossos compromissos com a Cisão, a Cisão também tem que manter o compromisso dela cuidando da água, que é o nosso bem maior. Bom, e é exatamente isso. A Cisão disse que equipes trabalham na região nesse momento para identificar e resolver o problema. Agora uma perguntinha. Você já recebeu dinheiro rasgado, manchado ou colado com fita de zirva? Eu já, para ser sincero, no comércio nem todo mundo aceita, né? Mas não precisa ficar no prejuízo não. A maioria das notas danificadas pode ser trocada. Notas rasgadas ou remendadas com durex, danificadas. Elas estão por todos os lugares e a qualquer momento podem cair na sua mão. Eu já peguei muita nota sim. E foi um pouco difícil passar para frente. E aí é aquele problemão, né? Não adianta querer repassar o dinheiro danificado porque nem todo mundo aceita. O comércio não aceita, aí eu vou ter que guardar a nota, ir no banco para poder fazer a troca. Então eu prefiro já não aceitar mesmo. Pois é, nem o comerciante e nem o consumidor são obrigados a aceitar notas rasgadas ou remendadas, por exemplo. Mas o fato é que alguém precisa fazer a substituição do dinheiro danificado pelo novo. Essa responsabilidade é das instituições financeiras, os bancos, né? O meio do comércio não é obrigado a receber essas notas. Mas se eles tiverem recebidos, eles podem fazer a troca em qualquer banco. Mas existem alguns critérios para substituição. Caso mais da metade da nota esteja conservada, ela vai valer 100% do valor. Agora, se chegar com apenas metade da nota, por exemplo, é necessário uma avaliação. Quem faz essa análise é o banco central. O cliente fica com o recibo até que o resultado seja confirmado. Moedas amassadas ou danificadas também devem passar pelo mesmo processo de análise. Agora, brasileiro dá jeito para tudo. É comum encontrarmos notas remendadas com durex. E aí, será que o banco aceita? Existem itens de segurança numa cédula que precisam ser verificados para poder fazer a substituição. Aqui eu tenho vários exemplos, ó, da de 10, a de 20. Todas elas estão rasgadas ao meio e coladas. Todas essas notas têm valor integral no mercado. Já notas queimadas ou consumidas por mofo, por exemplo, perdem a validade e não podem ser substituídas por novas. Tanto para o consumidor quanto para o comerciante vale o bom senso na hora de repassar o dinheiro. Agora, enquanto uns não aceitam cédulas danificadas de jeito nenhum, o Roberto já pensa diferente. Não, não tem nenhum problema. A gente toca o barco. Pois é, vai de cada um, né? E a gente faz um rápido intervalo. Na volta do TN, você vai ver que tem distribuição de filtro solar de graça na serra. É um minutinho só. Agora, meio-dia e 54. Pois é, choveu bastante durante a madrugada, né? Mas o sol apareceu depois e está fazendo calor daqueles e ninguém está entendendo nada. Vamos dar uma olhada como é que está o tempo lá fora? Durante a tarde, o tempo deve continuar sem previsão de chuva aqui na Grande Vitória. Já no norte do estado, pode chover rapidinho. Nas regiões sul e serrana, a chuva pode ser um pouco mais forte. Em Vitória, a máxima chega aos 32 graus. E com esse solzão, esse calorão, é preciso se proteger do câncer de pele, claro. Na serra, tem distribuição de filtro solar nas praias do município. Muito legal. O dia ensolarado é um convite para curtir a praia. Mas além do sol, não pode faltar também o protetor solar. Este banhista escolheu aproveitar o dia na praia de Jacaraípe. Sem protetor, passou em um ponto de distribuição da prefeitura para se proteger. É bom usar, né? Eu não tenho não. Eu vim de Serra Dourada direto, mas é bom usar. Meus colegas me indicam, eu estou vendo aqui. Massa, gostei. Esta turista já sofreu com a queimadura solar e, por isso, sempre carrega o item na bolsa. Já passo o protetor e venho para a praia. O ano passado eu tive aqui, eu tive insolação. Eu dei até bolhas, assim, eu passei muito mal. Então, sem protetor não fico. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 30% dos tumores malignos estão relacionados ao câncer de pele no Brasil. E a estimativa é que mais de 165 mil novos casos sejam diagnosticados neste ano no país. Por aqui, 55 mil doses de protetor solar foram disponibilizadas. Uma tentativa de conscientizar a população sobre o uso do produto. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a maioria dos cânceres de pele está relacionada à exposição ao sol. O que a gente tem como objetivo maior é a promoção de saúde. A promoção de saúde passa pela prevenção, né? A gente sabe que o câncer de pele é o câncer mais prevalente no Brasil, é a maior incidência. Toda a ação de saúde, ela tem que estar junto com a população. A população tem que participar também para a gente ter os melhores resultados. Tem que se proteger, né? E a gente fica por aqui, mas eu volto logo mais às 7h20 da noite no Tribuna Notícias, segunda edição. Lembrando que você pode rever as reportagens e o TN completo na internet. É só acessar tribunaonline.com.br. Uma ótima tarde para você, tchau e até daqui a pouquinho. Te espero. Transcrição e Legendas Pedro Negri